Música Galera, o pessoal hoje pediu um treino de desequilibrantes, a gente vai fazer um geral de desequilibrantes Não coisas muito detalhadas, mas pra galera ir trabalhando aqui várias formas de desequilibrantes Tem alguns alunos novos, mas que vão trabalhar também dentro da aula de graduado hoje Mas tranquilo, tá? Vamos começar Então é o seguinte, vá, bora Se levanta essa mão tem que olhar pro lado contrário Errou, dez flexões Devagarinho, faça devagar aí com a mão Se com a meia levantar, meia dúzia, peraí meia dúzia, levanta uma mão Como se fosse o golpe, ele olha pra lá Se ele faz o golpe com essa, olha pra cá Primeira coisa que a gente tem que fazer numa esquiva É sair do golpe As duas mãos é cabeçada E errou, apaga dez flexões, certo? Vai aumentando a velocidade Errou, apagou O princípio da esquiva, vem o golpe e a gente olha pro lado Vocês vão entender melhor aqui o processo, tá? Esse é um exercício que eu criei mesmo pra o pessoal trabalhar o reflexo rápido Claro que na capoeira o cara pode fingir um golpe pra um lado e fazer pro outro Eu tô trabalhando aqui o princípio da esquiva Que é quando levanta uma mão, é como se fosse o golpe Levanta aí uma mão aí alguém E o cara olha pro lado contrário, né? Pro lado a favor do golpe Então o golpe vem aí, você vai tirar daqui Faz o outro lado, meia dúzia Mesma coisa Dá um martelo, meia dúzia Se for um martelo, você vai ter que sempre virar o rosto primeiro Pro outro lado, ó Primeira coisa que tem que sair quando vem um golpe é o rosto É proteger o rosto Só que o camarada, ele pode Levanta uma mão Finge que vai uma mão e levanta a outra Não, finge que isso E vai fazer o reflexo, né? Finge com um e faz com a outra Então temos que trabalhar aqui, no caso O cometa trabalhando a mudança de sentido Faz lá meia dúzia como se fosse simulando, né? Isso Agora vamos chegar mais junto e vai passar a mão por cima A mão que quiser, tá? Pode passar a mão direto ou com simulação Isso Ou simula um e faz a outra, tá? E o movimento descendo sempre a favor Vamos lá, dois a dois Não é boxe não, mas é capoeira, bora Isso é o seguinte Falastão vai levantar essa mão Grália vai virar o rosto pra lá E entrar com o pé por dentro lá na banda Na rasteira em pé Aí Volta Outra mão, falastrão E a grália entra do outro lado Vai mais rápido agora Isso Mais rápido Isso Agora pode fazer simulação também Uma mão ou outra Entendeu? Grália Aí tem que mudar de direção Levou contra Pense como se fosse uma simulação de martelo Ó Não Levou na boca aí Vai, 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 vai Isso Isso Pode fazer Já pensou muito Já levou na boca Isso Portanto Vá, bora Isso é simulando como se fosse o golpe Você tem que ir a favor do golpe Às vezes o cara simula pra um lado e faz pro outro Então você tem que mudar o quadril rápido Ó Não, mudou errado Aí não foi Levou contra o golpe aí Ó Aí Gira mais esse quadril mais rápido O quadril tá muito lento Isso Isso Reação rápida Pau Isso Agora faça assim Grália Entre lá com o pé Agora salta e troca pro outro pé No outro lado Salta e troca de base Isso Mais rápido Mais rápido Entrou aí Salta Rápido Isso No caso O falastrão Você pode vir aqui ó Levanta a mão falastrão Você entra Entra Falastrão trocou de mão Troca pro outro Entenderam? Sim Pronto Vocês tem A ideia aqui é trabalhar o quadril Vamos lá Isso Boa Jogo de perna Agora depois dessa construção Do reflexo A gente vai usar no golpe E na ginga Tá certo? Vamos agora passar Pra parte prática O pessoal já entendeu Que o reflexo É virar as costas pro golpe Sempre a favor do golpe É o princípio Da defesa da capoeira Sempre a favor Mesmo que você vá contra Tem que saber inverter o quadril E fazer a mudança De sentido rápido Tá? Agora eu vou mandar a galera Fazer golpes Depois encaixar os golpes Vamos aquecer perna ainda E depois passar pra exercício Dois a dois Agora é na ginga Martelo de trás E voltando pra trás Martelo de trás Volta pra trás Certo? Depois vamos fazer martelo No contratempo A gente pode fazer Vou fazer três formas de martelo Que é pra encaixar Na diversidade do ataque Pra pessoa ter que trabalhar Esquiva Diversas formas, né? Se passa uma marcação Em um martelo só Pra iniciação É fácil Quem tá iniciando capoeira No caso aqui É treino de graduado Tem que diversificar o ataque, né? Várias formas Vou botar três formas Que já dá pra enganar Quem tá defendendo Agora fazer o martelo Com a perna da frente Como eu falei E volta pra perna da base Tá bom? Martelo no contratempo Com o pé da frente O pé da frente Que bate E volta pra trás Pronto A gente fez tirando de trás Agora vamos fazer tirando da frente Que é pra dar diversidade Depois no exercício Da rasteira Da banda Não senta não Martelo na paralela Vai pisar E chutar com o que tava na frente Vai chutar com o que tava na frente Paralela Pum Certo? Chuta com o que tava na frente Mais uma variação de martelo Pra quando for fazer nas esquivas E com a banda A pessoa tem que trabalhar Bastante o reflexo Porque quem vai atacar Tem muita oportunidade Pode atacar de várias formas O outro que tem que esquivar Tem que tá com bom reflexo Eu tô querendo É que bate Com a banda paralela E volta pra base Da ginga Não volta pra paralela Não Essa posição paralela Aqui É quando a gente Tá mais Aberto Os pés assim Paralelos aqui O cara entra A gente cai Então Sempre base atrás É mais fácil É mais seguro Voltar pra base Da ginga Então bate Da paralela E volta Pra base Da ginga Bate Da paralela E volta Pra base Da ginga É Sempre voltando Pra base Viu galera Volta sempre Pra base Então agora Pisa E bate Com o pé Que pisa Não tem Nenhum tipo De deslocação É mesmo Cru O movimento É pisou Bateu Pisou Bateu Normalmente O cara tá gingando Junto aqui Ó Quando ele tá Vindo aqui Pisou E veio aqui Vocês podem ver As playlists De música De capoeira Pra treino Nossa Eu tô usando Essa playlist Treinos Pra capoeira Ao vivo Aqui no Alto Astral No exercício Fizemos três tipos de martelo Não foi? Um de trás E o outro entra na banda Martelo saindo de trás Quem vai Não Esse não foi saindo de trás Ô meu irmão Bora véi Ó o comando aí Saindo de trás Com o pé que tava na frente Na frente O outro Não tá certo Ele fez certo Fez certo Com o pé que tava na frente Não Palastrão Com o pé que tá na frente Meu irmão Tá paralela Meu brother Bora pensar Palastrão Tô gastando aqui A fita aqui Do telefone Bora Agora com o pé que pisa Isso Então agora Solta a ginga E usa o martelo O que quiser E o outro Tem que sair Dentro do reflexo Isso Tem que sair Dentro do reflexo Levar martelo Nas costas Tá tranquilo Levar martelo Na cara É mais complicado Certo? Vamos lá Dois a dois Vamos trabalhar Nesse esquema Martelo De onde quer E o outro Entra na base Lembrando que o princípio Costas pro golpe Sempre Ou seja A gente fez aquele exercício Do rosto Atira o rosto E mete o pé Agora vai ser difícil Porque o pé sai De onde O outro quiser A pessoa tem que trabalhar O reflexo Esse é o nosso Primeiro exercício De desequilibrante Ação Reação Rápida Boa mesmo Aí não conseguiu Entrar Boa A pessoa Só tem duas pernas Ninguém aqui É centopeia Então Se um pé Tá em cima O outro Tá embaixo Se eu tô recebendo Com um golpe aqui Ela sabe Que se meu pé Tá aqui Eu vou ter um pé Embaixo Então ela já vai Entrar lá Então tem que ser Quase que automático Tira a cara E bota o pé Lá na base Isso Tira a cara E bota o pé Isso Tem muita gente Que às vezes Tira a cara E sai no rolê Sai no rolê Aí Tira a cara E sai no rolê Perdeu a queda Então se vocês Então se vocês Tiverem se automatizados Toda vez que Vem um golpe O outro cai Mesmo que eu receba O martelo Mesmo que o martelo Bata Um a zero Mas o meu pé Já tá lá encaixado Um a um Eu levei Tudo bem Mas o outro caiu Amém Então vocês tem que Automatizar isso Ginga lá Vamos lá no exercício O martelo Sai de onde quiser Aqueles três exercícios Né E o princípio Virar costas O martelo Tem que ir no objetivo Viu cambalhota Esse martelo aí Tá no objetivo Da cintura dela Onde é Não Olha Ginga olhando pra cima Pra começar Levanta a cabeça Olhe pra ela Olho no olho E o martelo É pra acertar na orelha Bora Na orelha Isso Melhorou Não fica com esse Com esse alisado aí não Isso Vamos embora Galera Às vezes levar o martelo Vai Mas segue Leva o martelo Mas você vai e derruba Entendeu Leva o martelo E deixa por isso mesmo O cara tá com o pé em cima Ele vai estar sempre com a base lá Tá bom Veja o treino aí Passagem pras costas também Tem esse treino Tem um treino de leitura De jogo Em cima e embaixo Veja os vídeos aqui Os treinos aqui Do capoeira alto astral Vários treinos aqui Do mestre Marco Antônio Pra galera trabalhar Mais a finta Fingir que vai pra um lado E dar o golpe pro outro Senão fica muito marcado Entendeu Isso ó Dois martelos seguidos Agora vamos trabalhar Movimentação de ginga E Martelo e o exercício Bora E a palma e o canto Canta aí gralha por favor Movimenta Movimenta mais Movimenta mais Isso E aí vai trabalhando Martelo Bora cantar Entra a roda Fica fora da roda não Movimenta Parou Ó Eu não quero boca de espera Volta o mundo Toca mais baixo Galera Eu não quero boca de espera Ficar esperando a pessoa Dar um martelo Tem que ser jogo jogado Tá Trabalhar mais a esquiva O reflexo Xinga Movimenta mais Vamos Cadê a entrada? Cadê a entrada? Bom galera O negócio é não perder a viagem Não perde a viagem Faz uma esquiva lateral Perdeu a viagem Quer dizer Se você Faz aqui uma esquiva lateral Usa a bomba Por favor Aí fez essa esquiva Sem apoio Isso Faça lá Aí ó Fez essa esquiva O martelo veio aqui Pô Esse pé tivesse aqui Já tinha derrubado Então a gente Estou fazendo esquiva lateral Perdeu a viagem Entendeu? Saiu do golpe Mas não fez nada Então sai e entra Dá uma catucada Ah não quero derrubar Mas dá aquela desequilibrada O cara deu o golpe Já volta meio assim Pô Meio desequilibrado Opa Tem que pensar aqui melhor Já bota ele pra pensar De forma Melhor Tá Agora vamos pra segunda parte Agora desequilibrante Tchau 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 Tchau